Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cara das Muambas E no vídeo de hoje, olha só que bacana que eu trouxe pra vocês Essa caixa de som da Anker que eu comprei na Black Friday chinesa Então, bora conhecer ela? Bom pessoal, eu já até tirei ela da caixa pra conhecer, ver como é que é E eu tô impressionado com esse produto Eu voltei tudo pra caixa pra gente ter a experiência de unboxing junto E olha só que bacana Ela é uma caixa dessa marca Anker Essa marca importada lá da China, não tem... Eles não estão aqui no Brasil, né? Mas eu comprei pelo AliExpress e veio direitinho E o que mais impressionou foi o custo-benefício dessa caixa Porque eu paguei por volta ali de 450 reais na Black Friday chinesa E o produto não foi taxado E ela tem 30 watts de potência Até 12 horas de bateria É IPX7, ou seja, a prova d'água E a qualidade de som dela é impressionante Deixa eu dar uma geral aqui na caixa com vocês Aqui mostra mais ou menos os alto-falantes dela Aqui atrás mostra coisas importantes dela Inclusive ela tem um aplicativo pra você fazer equalizações Que eu vou mostrar pra vocês Ela tem aquela opção igual da JBL, por exemplo De você parear mais de uma caixa dessa marca Anker, né? Juntas, pra tocarem juntas Ela tem uma tecnologia de bass up, né? Que ela chama, né? Tipo um bass boost, né? Você dá uma incrementada no grave da música Pra quem gosta de ouvir músicas com bastante grave Tipo eu, eu adoro É sensacional, então E ela, inclusive, carregamento por USB tipo C Então é uma caixa super moderna já E... então, sim Aqui tem uma fotinha também Vamos abrir, vamos conhecer Eu fiquei impressionado com a qualidade desse produto Ela tem um som super alto Vocês vão ver Ela vem aqui encaixadinha Nisso aqui É um pouquinho difícil de tirar Vamos tirar aqui, ó Opa! Tomar cuidado E vou já deixar a caixa de lado Olha, você pode ver que ela vem bem protegida Nesse... Nesse suporte que ela vem Aí ela vem, ó Nesse saquinho aqui E isso aqui ele tem encaixes laterais Que você destaca esses encaixes, ó E tá aqui o produto Já vou deixar ele aqui um pouquinho de lado Só pra gente ver isso aqui que vem Aqui vem a cartilhazinha da marca Aqui vem o guia rápido dela Bem intuitivo esse guia Bastante figura Super fácil de conectar com o celular Foi tranquilo Fala qual que é o aplicativo Na Play Store e na App Store Tranquilo de achar o aplicativo Vou mostrar pra vocês ele logo em seguida Depois no meu celular Como é que é E o que ele faz Aqui algumas informações Da caixa sobre garantia E aqui, olha que bacana Ela vem com cabo P2 Eu particularmente não uso muito Mas pra quem usa vem Olha que bacana, né? E aqui o cabo de carregamento dela, né? Já, ó USB tipo C Então isso aqui é sensacional A caixa já moderna E já com USB tipo C, né? Muito bacana Vou deixar também agora Essas coisas de lado Vou mostrar pra vocês A caixa em si Olha só Ela vem nesse Esse saquinho aqui, ó Só abrir aqui, ó Vou virar aqui Porque, ó Eu já quero que vocês vejam ela de frente E olha que caixa bonitona Ela é toda preta E aqui em cima Ela tem um acabamento emborrachado Embaixo também tem esse acabamento emborrachado Tem dois pezinhos de apoio E vamos dar uma geral nela Aqui atrás Tem como se fossem umas saídinhas de ar Pra na hora que ela tá tocando Sair a pressão interna, né? E aqui desse lado não tem nada Aqui desse lado fica justamente as entradas Olha só Você tem uma portinha, né? Como ela é a prova d'água Essa portinha é vedada, né? Você faz assim, ó Vamos ver se dá pra... Ó A entrada P2 Fica aqui E é de carregamento tipo C Então tranquilo Aqui fica o botão de ligar Eu já vou ligar pra elas Antes eu vou mostrar aqui em cima A gente tem cinco botões, ó Esse botão do meio Que tem o logo da marca, né? Serve como play e pause Que você tem mais e menos Pra controlar volume Ela não tem botão pra mudar de música Eu tentei mudar com esse mais e menos Não consegui Aqui é o botão de conexão Bluetooth, né? Por ele que você vai fazer as conexões Seja o teu celular Seja pra fazer aquele pareamento mútuo Entre várias caixinhas E esse aqui é o botão de Bass Boost, né? Você ativa nela o modo que amplifica o grave Então dá aquela amplificada lá Bem bacana Inclusive pelo aplicativo você consegue controlar tudo isso também Aqui tem uma... Um buraquinho que provavelmente é um microfone, né? Entendido? Então olha ela de frente Vocês conseguem ver aqui, ó Ela tem essa caixa maior aqui na frente Aqui que vai atuar como um woofer Tem essas duas intermediárias E essas duas menores seriam tweeters Eu achei o som dela sensacional No volume máximo Ela tem um som muito alto E não distorce nada Serve tranquilamente em ambiente... Em ambiente fechado fica quase uma festa Pra quem gosta de ouvir música tomando banho, por exemplo É sensacional Eu já trouxe aqui o celular Eu trouxe o celular aqui auxiliar Meu iPhone aqui É o ex-iPhone Pra gente fazer um pareamento E ver ao vivo como é que é E vou colocar uma música sem copywriting Pra gente tentar Bom, apertou o power Ela já vai ligar Olha o barulhinho que faz Que bacana, ó Vai acender aqui tudo, ó Aqui acende o Bass Boost Que já tá ligado Pra você parear ela Você vai segurar o Bluetooth aqui, ó E aquela luzinha vai acender aqui Tando em modo de procura Vamos ver aqui no celular Se vai aparecer Outros dispositivos Na verdade, se eu não me engano Tem que segurar de novo Quando é essa primeira vez Aqui ela procura já pareados Aí ela vai ficar azul, se eu não me engano Você quer ver só? Apertar uma vez Ah, aqui apertei uma vez Ficou azul Era apertar, não era segurar, pessoal Aqui, ó Soundcore Motion Pose Esse é o nome, inclusive, dessa caixa Vai parear na hora aqui Deixar o celular aqui de lado Focar nela aqui Vou dar um corte aqui Pra pegar uma música Sem direitos autorais E a gente já volta Instantes Bom, pessoal, ó Já peguei uma música aqui Sem copyright Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu peguei aqui, ó Vou deixar o celular aqui de lado Vou dar um play nela O volume tá na metade Então, vou colocar na metade Pra vocês verem Ela já é bem altinha Eu vou ir aumentando por aqui Ele já aumenta direto pelo celular, ó Isso porque tá no YouTube E não é uma música tão alta E ainda não tá na parte alta da música Vou pôr no máximo Ó, já tô tendo que gritar Pra vocês me escutarem Volume máximo Aqui, ó Botãozinho do bass, ó Vou até falar perto do microfone Eu nem sei se vocês estão me escutando Ela é muito alta Vou dar uma adiantada Pra pegar uma parte boa da música Nossa senhora Ela é muito alta Pelo vídeo Pausei, pessoal Porque agora Vamos falar um pouco, né Senão eu vou gritar Pelo vídeo Vocês, claro Não vão conseguir perceber O quão alta ela é Mas É Impressionante O poder de fogo Dessa caixa É impressionante Deixa eu solar aqui, né É No Quando eu fui comprar No AliExpress Eu só li comentários bons E Eu tenho que concordar com tudo A caixa é extremamente alta Hoje no Brasil Você Pra comprar uma caixa dessa potência Com 30 watts Que tenha realmente essa altura Você vai pagar ali na casa dos 900 reais Você tem alguns modelos Você tem da JBL Você tem a nova linha da Da LG Então você tem caixas Que vão te proporcionar essa qualidade E essa altura Mas Você vai pagar lá na casa dos 900 reais Eu não vou saber falar pra vocês Ah, se ela é melhor ou se ela é pior Que essas outras caixas Porque muito provavelmente A diferença está no ajuste fino Ela não vai ser Tão mais alta Ou tão mais baixa Mas pelo preço que eu paguei nela É justamente isso É uma caixa que te entrega Muito Entendeu Ela Só tem Só tem coisa boa A falar Sendo a prova d'água Uma bateria que dura bem Bom Sem mais delongas Já Falei tudo que eu Queria mostrar pra vocês Vou mostrar agora pra vocês O aplicativo Da caixa Pessoal Estamos aqui na tela Do Soundcore Que é o aplicativo Da Anchor Soundcore Motion Plus Que é a caixinha Que eu Acabei de mostrar pra vocês Esse aplicativo Ele serve mais Pra fazer equalizações Ele não é um app essencial Você Se quiser Não precisa nem baixar ele Pra usar a caixinha Ele é mais aí Um bônus Pra você ter Você poder fazer equalizações E inclusive Desligar a sua caixinha De longe Bom Aqui do lado Você tem até Você clica em comunidade Aqui ó Você tem até Postagens aí da marca O site da marca E tudo mais Falando das novidades E tal Mas vamos focar aqui ó Nos meus dispositivos Aqui ele mostra a minha caixinha Que eu acabei de conectar Inclusive Aqui você teria que criar uma conta Aqui as configurações Se você quer idioma Notificações E os meus dispositivos Se você Entrar aqui nessa aba Ele já tem que estar conectado No bluetooth com a caixinha Você vem Ligar Ele vai procurar ela Achou Ela tá aqui do meu lado Eu já deixei no gatilho Aquela mesma música Que a gente tava testando Então Aqui no botão power Você pode desligar a caixinha Óbvio que aí Se ela desligar Você não vai conseguir ligar ela Pelo app Porque ela desconecta do bluetooth Mas é bom Porque você consegue De longe já desligar A sua caixinha Então isso aí É uma função aí Que eu achei até inédita Aqui Eu vou dar um play na música Eu vou Eu vou ver Se o volume dela aqui tá baixo Ela tá aqui do meu lado Se tiver Ela tava no máximo Eu ia ficar surdo aqui Vou deixar baixinho Só pra eu não Estourar o som aqui Dá um play A gente foi no máximo Pera aí Ó Abaixou o volume dela Vocês podem ver Eu consigo controlar o volume por aqui Tá do meu lado Tocando a música lá Aqui Eu clico em mais graves Ela tem equalizadores Predefinidos aqui Graves Grave off Aumentar a voz Pesado Clássico Aí são mudanças aí Que você Quando tá com o volume Mais alto A mudança fica mais nítida Na música Que é original E aqui é o grande diferencial Você consegue personalizar Do seu jeito As frequências Você consegue Ir personalizando Do seu jeito As frequências da música Ou você pode voltar Aqui pro mais grave Inclusive aquele botãozinho Base Liga esse equalizador É com aquele botãozinho Inclusive Deixa eu apertar ele aqui Pra vocês verem Apertei ele Base off Desligou Apertei de novo Ligou Por aquele botãozinho Aqui você tem Algumas configurações Tipo Deixa eu pausar A música dela Pra falar melhor Com vocês Aqui você controla O auto off dela Atualiza a farmer Desliga ela Esse auto power off É Ficou 30 minutos Sem usar Ela desliga Você pode alterar ele O tempo Que você achar Conveniente É Vamos testar aqui O botão power Né Apertei Ele vai mandar o sinal Pra caixa Eu quero desligar Ali em cima Tinha até o ícone Da bateria Mostra a conta Que tá a bateria Da caixa Ah Desculpa Tem que segurar Esse botão Tá vendo que ele conta Desligado Fez até o barulhinho Aqui Mostrando Que desligou Aqui você tem Como Adicionar Outro dispositivo Se você comprar E aqui é a lista De dispositivos Da Anker Olha só Essas são as caixinhas Dele As linhas Que eles tem A minha é essa Da linha Motion Tem a Motion Plus Aqui a linha De fones Dele Então se você quiser Adicionar outro Dispositivo Da Anker É tudo Pelo mesmo Aplicativo Você não precisa Baixar um aplicativo Pra cada dispositivo Então bem bacana Aí Então É Eu mostrei Ele dá a opção De ligar Mas no caso Se eu clicar Ligar Ele vai tentar Ligar Com a caixa Ela não tá ligada Conectada no bluetooth Ele não vai achar ela Então É Só pra gente ver Ao vivo Realmente Aí ó Não achou Então É isso que eu queria Mostrar pra vocês Do aplicativo Pessoal Bora lá Pro encerramento Do vídeo Então pessoal Esse foi o vídeo Pra finalizar O vídeo Aqui Mostrar pra vocês Como que faz Pra desligar Só segurar O botão de power E desliga Tranquilo Adorei essa caixa Link aí Na descrição Da onde eu comprei No Aliexpress É Se você gostou Deixa o like Deixa seu comentário Sua dúvida E Se inscreve aí No canal Pra ficar por dentro De mais reviews bacanas Como esse aqui Dessa caixa de som E outros produtos Sensacionais Estão por vir Foi um prazer Ter você nesse vídeo Um abraço E até o próximo vídeo Pessoal Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí